Felizes aqueles que temem o Senhor Boa noite amigos de todo o Brasil Com esse refrão do Salmo no mês da Bíblia Nós começamos hoje no feriado, dia da independência do Brasil Pedindo que todo o nosso país tenha temor pelo Senhor Que Nossa Senhora de Fátima abençoe cada brasileiro Hoje pedimos pelo nosso Brasil de uma maneira muito especial Para que venha a paz, para que o nosso Brasil de fato dê certo As pessoas tenham trabalho, vida digna Nossa Senhora intercede por nós Começamos em um minuto, às seis em ponto Oferecendo flores à Nossa Senhora Enquanto isso, eu vou dar esse recado muito especial Nesse feriado o pessoal está pronto para te atender E é um sucesso, as pessoas graças a Deus estão rezando Pedindo a intercessão dos arcanjos E por isso, todos esses três textos que a gente mostra para você São folhados a ouro Este primeiro é feito com pedras vermelhas E dedicado ao arcanjo São Miguel Que combate Satanás Então aqui no relicário de São Miguel Você vai colocar a sua intenção pedindo a libertação espiritual O segundo terço é dedicado ao arcanjo São Rafael Rafael significa cura de Deus E São Rafael, ele é o arcanjo que é invocado para a proteção E também para a cura física e espiritual Ele é confeccionado com pedras de azul royal E aqui no relicário de São Rafael Você vai colocar também a sua intercessão A sua intenção pedindo para que São Rafael interceda por você E o terceiro terço, que é um sucesso também Ele é dedicado ao arcanjo São Gabriel O arcanjo da boa notícia Aqui no relicário de São Gabriel Você vai colocar a boa notícia que você deseja alcançar Pode ser uma graça especial Enfim, é a sua boa notícia Vai por aqui dentro e pedir que São Gabriel interceda por você Você pode adquirir qualquer um dos terços E quando você adquire, você leva a imagem do seu arcanjo de devoção Então essa é de São Miguel que acompanha esse terço Essa é de São Rafael E esta é de São Gabriel Agora, quando você adquire os três Miguel, Gabriel e Rafael Você vai levar de presente Olha só, se você adquirir um terço Você leva o medalhão dos arcanjos Esse medalhão com os três arcanjos reunidos E do outro lado você tem uma poderosa oração E se você adquirir os três Além do medalhão e das imagens Você vai levar essa pulseira com os três arcanjos folhado a ouro Uma pulseira muito especial Este escapulário de São Miguel Estamos no mês de São Miguel Quaresma de São Miguel É o escapulário folhado a ouro E ele traz essas pedras de strass Realmente é muito lindo E mais, você vai levar de presente O terçário dos anjos Essa peça linda folhada a ouro Com os terços para colocar ali O local digno para guardar o seu terço 0800-111-4444 O pessoal está pronto para te atender Hoje feriado E aí você ligando agora Não atrapalhe o terço Eles ligam para o seu lar Depois de acabar o programa 0800-111-4444 Terços dos arcanjos Vamos rezar pelo nosso Brasil Para que tudo fique melhor Para que venha a paz e a prosperidade Sobre o povo brasileiro Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém E nesta quinta-feira, amigos Nós estamos rezando pela família E também hoje rezamos de um modo especial Pelas vocações Por isso a presença da estola Nesta quinta-feira lembramos A figura do sacerdote Do diácono Dos bispos E do santo padre, o papa E claro Sobre a estola Está a imagem de nosso Senhor Que é o sumo sacerdote Jesus Cristo Esta intenção Não tem um nome Mas diz o seguinte Rezo pela minha família Meu casamento Filhos Conversão da minha família Em especial Pelas almas do purgatório É uma intenção Que vem de Santa Catarina Deus conhece E Deus sabe Quem escreveu Primeiro mistério luminoso Contemplamos o batismo De Jesus no Rio Jordão E nós rezamos Este mistério Com o José De Araraquara Alô José Boa tarde Boa tarde Lúcio Seja bem-vindo Meu amigo Tudo bem? Tudo bem E você? Maravilha Feliz de rezar com você Nesta quinta-feira José E por você também Quais são as suas intenções Meu amigo? Sim Lúcio Eu quero rezar Para a alma De minha esposa Sim Marlene Torres Braga Sei Falecida recentemente Ah sim Nossos sentimentos Obrigado Para minha filha Glaucia Carime Braga Sim Para meus parentes E amigos Certo Para os enfermos Aham E quero agradecer Lúcio Obrigado José Por também agradecer Eu agradeço a Deus Aham E a Nossa Senhora de Fátima Pela cura da minha perna Que bênção Glória a Deus Por essa graça alcançada Amém Então vamos amigo Com toda fé E com gratidão Suplicar Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tenha ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Obrigado José E nós continuamos Rezando também Pelas suas intenções Grande amigo Próxima intenção Compartilhada É da Maria Afonso Meira de Vasconcelos De Minas Gerais Meu Deus Meu Senhor Vem de prece Em meu socorro Restaura nossas vidas Material e espiritual Lar, família Te suplico e imploro Em nome de Jesus É uma prece De confiança E que Ah, perdão É Mário Afonso Mário Nós vamos continuar Rezando por você E com certeza Nossa Senhora Está ouvindo Nossas preces Fé Tenha fé Segundo o mistério Luminoso Nós contemplamos O primeiro milagre De Jesus Nas bodas de Caná Nós rezamos Com a Marisa Que está em Guarulhos Alô Marisa Boa noite Alô Pela paz no mundo Ótimo Pelas intenções Do Papa Francisco Certo Papa Emérito Dentro dos 16 Muito bem Pelo povo brasileiro Para que eles tenham Muita fé Que o Brasil Vai melhorar Amém Pela minha família Familiar Saúde Paz União Certo Em especial Para minha mãe Maria Meu irmão Roberto Minha sobrinha Mariana E meu neto Heitor Muito bem Também um abraço E orações Para todo o pessoal De Guarulhos Juntos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Obrigado por rezar com a gente, Marisa. Que Deus te abençoe. Vamos agora interceder pela próxima intenção compartilhada. Deixa eu ver. Nancy Rodrigues, de São Paulo, capital, que está rezando pela família Pereira Basílias, de Belo Horizonte. Claro, rezamos com todo amor por essa intenção. Terceiro Mistério Luminoso, Jesus anuncia o reino de Deus. Nós rezamos com a Terezinha, que está em São Pedro, no Espírito Santo. Alô, Terezinha, boa noite. Que prazer. Boa noite, Diácono Lúcio. Prazer é nosso. Tudo bem com você, minha amiga? Ô, quanta vontade de rezar. Agora estou muito feliz podendo cumprir essa promessa, Lúcio. Que bênção, fico muito feliz. E então nós vamos interceder pela sua intenção em particular. E agora a gente pergunta, quais são as causas que você apresenta para Nossa Senhora? A Nossa Senhora, nós estamos em novembro, perto do Natal, pedi a Nossa Senhora e ao menino Jesus, que proteja a família Palmeira da Silva, a família Sul, Cássaro Rossi e Zucelato. E todas as famílias do mundo, Lúcio. E isso, meu anjo. Por essa razão também está aqui a imagem da Sagrada Família, porque hoje rezamos também pelas famílias. Em especial também pela sua. Certos de que Deus nos ouve, vamos chamá-lo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem... Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E como era no princípio e agora e sempre, por todos os séculos e dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, rogai por nós. Obrigado por rezar com a gente, Terezinha, e sua intenção com certeza já está no coração de Nossa Senhora. Como também essa outra intenção que agora vai ser compartilhada, é da Ana Kaline, de Recife, que reza pela alma de Judite, a avó dela, e o tio José Manuel. Essas almas estão com Deus, eu tenho certeza. Por isso a gente também reza pelas almas. Quarto mistério luminoso, nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Rezamos com a Iracema Santana, ela com certeza está na zona sul de São Paulo, vamos confirmar. Alô, Iracema, boa noite. Boa noite, Lúcia. Tudo bem com você, meu anjo? Tudo bem, graças a Deus. E qual é o seu bairro? Estou feliz, tá? Eu também, você fala de qual bairro? Estou aqui no bairro de Parelheiros. Muito bem, Parelheiros. Vila Marcelo Parelheiros. Ótimo. Vila Sul de São Paulo. Na zona sul, isso. E você oferece para quem Iracema esse mistério? Pela paz no mundo. Paz no mundo. Precisamos de paz. Com certeza. Pela minha família, pela saúde e a paz de toda a minha família. Certo. Pela... Pelo meu netinho Pedro. Aham. E pelos jovens, que os jovens também estão precisando de oração, precisam mais procurar os caminhos de Deus. Sem dúvidas. Pelo jovem. Claro. Pela nossa paróquia aqui, São Cristóvão. É, um abraço também aos paroquianos. E também por tudo que você traz no coração, Iracema. Vamos apresentar agora a nossa mãe, mãe de nosso Senhor. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Obrigado, Iracema. Um abraço para aparelheiros especial. Nós continuamos rezando também pelas suas intenções. E esta intenção é da Lúcia de Fátima Carvalho, de Sequeira Campos, no Paraná, que reza pela saúde de Carlos Joaquim de Gouveia. Estamos em oração. Quinto mistério luminoso, contemplamos a instituição da Eucaristia. Partilha com a gente esse mistério, a Maria Alice, de Americana. Alô, Maria Alice, boa noite. Boa noite, Lúcio. Tudo bem com você? Graças a Deus, eu estou bem. E você, meu anjo? Também, graças a Deus. Que coisa boa. Não estou nada, viu? Que bonito. Obrigado, Maria. E você reza para quem? Para quem você oferta esse mistério? Eu quero oferecer para minha família, meus filhos, meus netos, meus amigos, que são bastante, a família Pelissom, a família Barbosa. O grupo de oração que eu participo do girassol. E o padre Ademir, que é o padre nosso aqui do bom Jesus. Ótimo. Então, muito bem rezar pelos sacerdotes, por isso também rezamos hoje, em especial pelas vocações. Vamos lá, Maria Alice, com fé e com confiança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ópão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Obrigado de coração por rezar com a gente, Maria. E agora nós saudamos a nossa Mãe. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais nos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, pradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, dos apóstolos São Pedro e São Paulo, desça sobre você e sua família a bênção e proteção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, abençoe o nosso Brasil. E neste dia do feriado, você pode ainda adquirir, dá tempo, porque nós estamos nos últimos dias, hoje realmente é um dos últimos dias dessa campanha que encantou o Brasil, um sucesso absoluto. Gente, esse é o escapulário do grão de mostarda. Um sucesso e verdadeiramente uma joia, porque ele é feito de prata de lei e todo banhado a ouro. Agora, ele é muito especial porque quando você abre, você encontra dentro dele, de um lado, a semente de mostarda, lembrando a parábola de Nosso Senhor, de que a nossa fé deve ser crescente, sempre aumentada. Do outro lado, quando você abrir, vai encontrar ali a promessa de Nossa Senhora, quem morrer com o escapulário não padecerá o fogo do inferno. A Virgem Maria nos prometeu isso em sua aparição. E dá uma olhada também nesse terço escapulário lindo, feito de pedras de ágata, na cor do manto de Nossa Senhora do Carmo. De um lado, você tem Nossa Senhora do Carmo, com Jesus, e do outro lado, o sagrado coração do Filho de Deus. Realmente muito lindo. E o outro sucesso também, que tem encantado, é o escapulário pulseira, um autêntico escapulário para você levar no pulso, também feito de prata de lei e folhado a ouro. Agora, onde você vai guardar tudo que é sagrado? Esse lugar existe agora, que é um grande sucesso também, é a Arca da Flor do Carmelo. Toda folhada a ouro, e Nossa Senhora é a Flor do Carmelo. Aqui você tem, portanto, Nossa Senhora do Carmo, de um lado, e do outro lado, uma poderosa oração de São Simão Stock, saudando Nossa Senhora. Por esse motivo, aqui dentro da Arca, você vai guardar tudo com carinho e respeito, tudo que é sagrado. Então, as pessoas que adquirirem o conjunto completo, olha os presentes que vão levar. Primeiro presente especial, esse terço lindo, folhado a ouro, de pedras de jade vermelhas, com o relicário do sagrado coração de Jesus. E aqui dentro, quando você abrir, vai encontrar as doze promessas desse coração pleno de amor. Segundo presente, essa imagem do sagrado coração de Jesus e Nossa Senhora, toda folhada a ouro para você colocar na mesa do seu lar, abençoando as pessoas que estiverem reunidas ao redor, com devoção. Terceiro presente, essa mesma imagem, folhada a ouro, mas para colocar na parede do seu lar, ou presentear também com amor quem você ama. E quarto presente, é esse pôster do sagrado coração de Jesus e Nossa Senhora, cada um deles, assinado pelo padre Juarez de Castro. Esse pôster aqui, 0800-300-5555. O pessoal está pronto para te atender neste feriado, tudo em até doze vezes no cartão, com frete grátis para todo o Brasil. Pessoal, muito obrigado por rezar com a gente. Amanhã, na sexta-feira, teremos o Santo Terço, claro, às seis da tarde. Deus te guarde com saúde. E até amanhã, pessoal. E salve Maria! Tchau, 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 tchau.